O maior evento em dois milhões de anos está prestes a alcançar uma nova dimensão. Ninguém mexa um músculo. Nessas férias... Ele deve estar lá embaixo. A gente vivia em cima de um mundo inteiro e nem sabia disso. Me sinto tão... nanico. Os heróis mais valentes da história irão com toda coragem aonde nenhum outro mamífero se atreveria a ir. Eu sou novo demais pra ser devorado. Manny. Depois de salvar o Chico, eu vou matá-lo. Você continua bonitão, pelo menos. Diego. Só pra lembrar, eu culpo você por isso. Ele. Vocês voltem para a aldeia. Minha tromba não te ouviu. Scratch. E apresentando... Scratita. Prepare-se... Terremoto! ...para o começo... De uma nova era. Se não cuspiu o Little Johnny, não brincamos mais. Olha só, esbanjando saúde. Este não é um Little Johnny. Não, é melhor do que nada. Surreta! Homem, já vai, Pepe! Oh... A Era do Gelo 3 Devem estar com fome, eu já sei o que fazer Calma, calma, animal bravo e cruel Sou seu bebê e este é meu Leite Pensei que você fosse fêmea Breve nos cinemas, também em digital 3D